E aí gente, tudo bem? Segundona, começando a semana, sempre a gente deixa uma mensagem de otimismo, né? E hoje eu quero dizer pra vocês, compositores, vocês aí que tem uma música que ninguém gravou ainda, tá difícil gravar ela, não desanima não, essa música eu fico esperando alguém pra gravar ela, isso sempre aconteceu comigo e vai acontecer, eu vou contar hoje pra vocês o que aconteceu. Eu tava gravando uma dupla há muitos anos e existia censura ainda, pra você ver que tem muito tempo, né? Censuravam as músicas, a gente ia pro estúdio, começava a trabalhar e ficava esperando as músicas virem com o carinho da censura, sim ou não. Aí eu tava gravando essa dupla, já no segundo dia de base, tava tudo certo, aí chegou uma notícia pra mim, ligaram lá da gravadora, ligaram falando pra mim, olha, a tal música, música tal foi censurada, quer dizer, a censura vetou, não vai poder gravar ela. Aí a dupla ficou triste, que o negócio, e agora como é que faz, como é que não faz, será que umas 10, meia, 11 horas da manhã? E aí falaram assim, ô Piró, tem uma música aqui que nós não mostramos pra você, e eu vou até falar o nome do compositor, do Joel Marques e tal. Falei, então mostra a música. Quando mostraram a música, eu levei um susto. Falei, mas o que é isso? Por que vocês não me mostraram essa música antes? Não, porque a gente achou que ela não era legal, que eu ia ficar boa com a dupla. Aí eu falei pros músicos, gente, toma um café na padaria, tô falando bem rápido, desculpa, tá? Aí eu falei pra rapaziada, toma um café na padaria, que eu vou escrever um arranjo aqui, dessa música é muito boa. Tinha um piano lá no estúdio, né, que era um piano de cauda lá, um piano encostado lá, mas por sorte ele tava afinado. Entendeu? Aí o pessoal voltou e eu fiz o arranjo. E essa música, por incrível que pareça, ela estourou com a dupla. Ela estourou com tudo. Muita gente reclamou. Vou falar pra vocês qual que é a dupla. Durval e Davi. E a música era vida pelo avesso. Deixe tudo como está, não precisa arrumar. Infelizmente o Davi nos deixou esse fim de semana. Gente, desculpa aí, é que eu fiquei emocionado, é que eu perdi um grande companheiro, Davi, e o Brasil e a música sertaneja perdeu uma das melhores primeiras vozes da música sertaneja. Isso é comentário de todos os artistas, de grandes artistas, inclusive a música vida pelo avesso. Muita gente tentou regravar, mas nunca ninguém cantou igual o Davi. Davi, que Deus te dê o melhor lugar aí no céu e que conforte toda a sua família. Davi, que Deus te dê o melhor lugar aí no céu.